Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tonhão, apresentador do programa Pesca na Autificia e também pescador como você. Eu estou aqui para falar do Conapesca, que vai se iniciar no dia 28 com grandes palestras. Coisa muito interessante no mundo da pesca para vocês, que vai envolver diversos, mas diversos, diversos, diversos assuntos. Não percam, a partir do dia 28, inscrevam-se lá, entrem, Conapesca. E é nóis! Fui!